A maioria das vezes a resposta para um pão melhor não está na receita, ela não está. A maioria das vezes a resposta está no método que você usa, na frequência que você testa uma receita específica, com um método que funciona e no conhecimento que você tem, tá bom? Olha só, receita de pão, gente, receita de pão é a coisa mais simples do mundo, especialmente o pão rústico. A receita é farinha, água, sal e fermento natural. E adivinha, o fermento natural é farinha e água, né? Então a receita de um pão vai variar muito pouco. Estou falando aqui do pão rústico, né? O que varia é método, o que varia e o que vai te ajudar é ter conhecimento do que influencia uma fornada.